Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês dois um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um LADÉ! Gente, hoje nós estamos em um lugar completamente diferente. Nós estamos em um hotel chamado Cápsula. É, Yellow Cápsula, né? Tipo assim, a Cápsula Amarela. E tô aqui com a Laís, a Mouscolha, o Joãozão e o Mucambo Içoca. Gente, esse hotel, ele é diferente, tá? Por quê? Ele é considerado um dos menores hotéis do mundo, se não o menor, tá? Por quê? Ele é simplesmente apenas uma cápsula. Eu não sei como é, tá aparecendo pra vocês aí algumas imagens, mas é algo que é, assim, é diferente, né? É algo que parece muito futurista, pelo que eu vi e tal, é um negócio diferente. E ele é bem pequeno, é só cama. É só cama e alguns comandos que você tem ali, tipo USB, você tem ali o comando de desligar as luzes, você tem o comando de... É um negócio diferente demais. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai ver quem fica mais tempo ali. A galera já está aqui esperando pra entrar na cápsula, né? E, mano, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu tô muito ansioso. Eu tô curioso. Eu tô curioso porque, realmente, cara, imagina você poder falar que você já esteve em um dos menores hotéis do mundo. Mano, não é? Mano, eu já vi alguns vídeos, eu já vi, tipo, algumas imagens, né? Ó, tão vindo aí pegar você, Mucam. Tão vindo pegar o Mucam. Enfim, gente, então, vamos lá, vamos entrar, cara. Ô, juro, eu quero ver quem que vai levar essa. Eu vou falar. Ó, Mucam, se você sair primeiro, mano, vai ficar feio. Vai ficar feio. Deixa eu te perguntar, alguém tem clostrofobia? Eu tenho um pouco de clostrofobia. Eu tenho um pouco de clostrofobia, controlado, mas eu tenho um pouco, tá? E aí vai funcionar da seguinte forma, a Laís vai ficar em uma cápsula, Ana Mosconi e João em outra cápsula, né? Mucam, Moriçoca. Ficar sozinho na minha cápsula? Você vai ficar sozinho, é óbvio, né? Ou você quer, você queria ficar comigo? A gente tá junto no hotel, mano. Verdade, a gente tá junto no hotel maior. É que aqui não dá, velho. Ó, tudo bem, mano. É muito apertado. É, aqui não vai dar. Bom, e aí eu vou ficar numa outra cápsula. Vamos ver quem vai levar mais, quem vai ficar mais tempo. E aí, velho, quem vai ficar mais tempo, o que pode ganhar? Acho que pode ganhar... Putz, a gente ia ganhar uns dólar, uns dólarzinhos, né? Os mil dólar, mil dólar. Mil dólar. Caraca, só os mil dólar. Tá louco. Não sai dessa cápsula nem a hora que bater a diária. Quem ganhar, quem ganhar, vem o almoço de amanhã. Fechou, tá ótimo. Perfeito, tá ótimo. E é isso, mano. Então, vamos lá, vamos entrar. Inclusive, pra entrar, tem várias regras de conduta. Tem muita coisa pra você escutar, tipo, ler, né? Tem até outras exigências. Não pode fazer barro, não pode andar de sapato, não pode... É, vamos ouvir ali o que o cara tem que falar pra gente escutar. Em esta área, temos o que são os lockers. Vocês vão colocar seus lockers. Uau! Que isso, cara! Estes de cá. Van a ter o 6. Que que é isso? Estas são umas cápsulas sanitizantes que se les van a dar. Que isso, Jesus? Para o área de cápsulas, temos um pequeno código de conducta, que eu acho que já estávamos checando. Não se pode consumir alimentos nem bebidas. Não se permite fumar. E seus telefones devem estar em modo silencio. Pode gravar. Dentro do área de cápsulas, podem gravar. Mas tem que ser em silencio. Em silencio. Para não atrapalhar um colega, né? Para não atrapalhar quem dorme, né? É correto. Porque aqui é um hotel. É só para dormir, não para fazer vídeo. Alguma pergunta? Não. Muitas informações, mas... Está listo. Vamos para a prática. Isso. A prática. Tem telefone lá dentro? Não. Tem wi-fi também lá dentro? Tem um botão de desespero caso tu não fique trancado. Tem emergência... Emergência. Botão de emergência. Não. Vamos com o botão de emergência. Começa a agitar qualquer coisa. Ah, re-op, re-op. E eu fiquei sabendo, gente, que tem bastante brasileiro que fica aqui no hotel. E aqui nós temos três brasileiros, velho. E aí? Fala aí. Vocês são de onde, mano? Paraná. Paraná. É. Ele eu conheci aqui. Paraná é nense. Exatamente. Paraná é nense. E vocês dois? Vocês são de onde? São de Londrina e Paraná. Encontrar um... Ó, ô, ô, João. É de Londrina aqui, ó? Nossa, velho. Caraca, moleque. Aí sim, hein, velho. Massa demais. Encontrar aqui em Cancun, velho. Você tá aqui no botão? É pequeno. Tô aqui já faz dois dias. Doze dias. Pode escrever. Você tá fazendo uma quarentena. Uma quarentena. Ah, massa. Você também, né? Fazendo quarentena. Dois dias também já tá... Aí você só partiu Nova York. Aí sim, hein, mano. E você, de onde? Sou de São Paulo. São Paulo. Aí, ó. Contemando o Muca ali também, né? E, mano, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O hotel, ele, tipo assim, é uma experiência diferente? Diferente. É? Totalmente. Caraca, me falam que assim, é realmente uma cápsula ali que você tem a cama e algumas outras coisinhas assim. A cápsula é mais pra você dormir mesmo, né? Entendi. A gente fica sempre aqui fora, em teravio, tem a área de serra, né? Entendi. A gente fornece transporte pra praia. Entendi. Agora, se fosse, por exemplo, ficar dentro da cápsula, né, por várias e várias e várias horas, Seria algo... É um desafio. É. É um desafio. É sobre isso. É, ele é exatamente isso. Vixe. É. Então é isso, né? Então é perfeito. Tamo junto, hein? Brasil é nóis demais. Eu tava falando pra eles que, véi, é muito massa. É muito bom você encontrar brasileiro aqui, né? Você se sente mais, tipo... Você se sente mais íntimo, né? Você se sente mais íntimo. Não. Quando você encontra o brasileiro, você já acha que é amigo dele. É, 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 é isso. É isso, vai aparecer aí, precisa dar... Opa! É isso, é isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, agora sim, galera, bora entrar nas cápsulas. Aí, gente, pra entrar no hotel é essa porta aqui, ó. Eu tô me sentindo num brinquedo, véi. Parece que eu vou entrar aqui num brinquedo. Oita, portinha pesada. Aí, ó. Olha isso, mano. Parece que a gente tá no lobby de um brinquedo. Não, é sério. Eu tô no lobby de um jogo. Olha isso. A gente vai pro espaço. A gente tá se tentando. Vai pro espaço. Olha onde? Olha onde? Como que você está? Calma, olha isso. É pra se tomar. Olha isso. Caraca, mano. Já vamos ter que deixar, né? Não, só não podem levar o meu termo, véi. Deixa aqui. Olha. Olha isso, gente. É, aqui tem o banheiro, ó. Banheiro. E é isso, mano. Pô, parece que a gente tá num jogo hoje. Parece aquele jogo de negros de espaço que você vai montando nos mundos e pulando assim. É muito doido, velho. Muito doido. Sério, galera. Agora, vamos lá, né? Tem que abrir aqui, ó. Eu tenho que usar esse negócio pra abrir o meu. É 600. É, o meu não tá funcionando, não. Eu acho que o meu é esse, amigo. 0,6. Ah, eu mesmo. O 0,9. Ah, 0,9. Puta, seu burro. Ai, foi. Aqui, vamos ver, vamos ver. Ah, foi. Essa é a cápsula. Nossa, as coisas que eu quero. Essa é a cápsula. Tem aqui dentro? Aham. A cápsula acho que é isso aqui. A cápsula é isso. Você entra aqui. Boa noite. Fecha. É, a cápsula dela já foi. Eu acho que é aqui. Eu acho que é sobre isso. Gente, vamos ver. É a poder se sentir em deixar a Laís aqui. Nossa, aqui, 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 aqui. Não, não, que eu tô presa, cara. É possível. Nossa, eu tô presa. Vai, 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 vai. É, tamo fazendo merda aqui. Vamos fechar aqui. Mano, olha isso, gente. Caraca, véi. Mano, você é louco. Para, pelo menos, pelo menos. Olha isso. Para aqui. Olha isso aqui. O meu é esse. O meu é esse, eu acho. Não, amigo, meu é não, mas é esse. Mano, parece que eu tô numa incubadora. Um monte de incubadora. Você nunca mais sai. Você entrou aí, você nunca mais sai. Tá, eu preciso que me ajude aqui. Segura esse saleiro aqui que me deram, mano. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Mano, tá de brincadeira isso aqui? É sério isso? Mano, não dá para dormir aqui. Velho. O que que é isso? Caraca, boa sorte, galera. Meu Deus. Mano, não consigo. Putz, esgrila, ferro. Onde liga isso? Aí. Uou. Caraca, moleque. Gente, olha para isso. Mano. Caraca, véi. Isso é minúsculo. Sério, isso é minúsculo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Véi. Caraca, mano. Sério. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? Olha isso, gente. Sério, eu tô impressionado. Tô impressionado. Tô me sentindo numa incubadora mesmo. Tipo, sei lá, véi. É muito estranho isso. É muito estranho isso. A porta. Aqui tem um espelho, coisinha e tal. Ali tem uma TV. Vou tentar ligar a TV. Não liga. Não liga. Aí, ligou. Caraca. Mano, isso é muito incrível. Caraca. Chegamos aqui. Que louco. O cara ali é grande. Caraca, véi. Olha isso. Que bizarro, gente. Olha isso, gente. Segura aqui. Fecha a porta. Você tem três saleiros, véi. Aí, tu se armou com o corpo. Fecha a porta. Você tá com o cartão? Nossa, véi. Caraca. Agora, gente, a gente tem que ligar essas coisas aqui pra higienizar. Que brinco. Pra higienizar a cabine. Mais um. Aqui. Aí, ó. Que isso? Eu tenho noção. Isso é pra fazer isso. Eu já tô me apossando aqui, gente. Que eu não vou sair. Eu não vou sair dessa cabine. Por nada. Por nada. A cabine do fã. É muito grande. É bem maior. É bem maior. É bem maior. É maior. É bem maior. É bem maior. O que é isso? É maior intensamente. Você coloca a câmera do fã. E aqui tem uma televisão, olha. Nossa, olha que chique Esse é o espelho É o espelho, precisa maquiar E aqui tem o ar-condicionado Eu gosto forte Vamos começar então o desafio Eu tô preparada, gente Vou tentar aqui, só acorda amanhã Então, o negócio vai ser louco, né? Pega até cofre Que negócio? Cofre Caraca, véi É muito louco Mas é isso Agora a gente vai ficar aqui Sei lá, com o tempo E vamos ver quem aguenta mais Bora lá Galera, finalmente consegui ligar a luz aqui Eu entrei e fiquei super pouquinho E não sabia ligar a luz, tava tudo escuro Agora que eu consegui entender Olha esse painel, olha aqui Tem que pôr o cartão, ó Aí você escolhe aqui, ó O tipo da luz, ó Quer ver? Ai Voltamos Enfim Muito louco, véi Muito louco Olha isso É super pequeno Tipo Olha o tamanho Mas eu consigo ficar ajoelhando aqui Quer ver? Ai, caraca Ó Ajoelhado a minha cabeça aqui já bate, ó Imagina o João Vitor Rezende São altos Enfim Mas agora eu vou tentar deitar, né? Mas eu confesso que eu achei bem confortável Tem até ventilador, olha aqui Ar-condicionado Eu não sabia que era tão confortável Eu gostei Eu dormiria tranquilamente, tipo assim Muito aqui, várias horas Achei bem legal Olha o que eu descobri Gente, é muito chique Tem até luz de leitura aqui no teto Olha isso Olha a luz de leitura Você pode escolher, ó Tipo Aqui Ai, caraca Aqui eu não quero, ó Aí você pode ligar aqui Ó Tem que Tem que Tem que Muito massa Bom, eu já tô deitada aqui, ó Comendo um lençolzinho Pronta pra tirar uma pestaninha Acho que eu vou dar uma descansada aqui E ver quanto tempo eu vou aguentar Tô me sentindo um astronauta Eu não sei o que eu tô me sentindo Tô me sentindo várias coisas Tô me sentindo um astronauta Tô me sentindo um prisioneiro estelar Olha isso Mano, isso é muito louco Isso é uma experiência da hora, hein Nossa, isso é uma experiência muito da hora Ó The Yellow Caps Eu acho que a Ana Moscone Não vai aguentar muito tempo aqui não, hein Eu acho que não vai Porque isso aqui é claustrofóbico, gente Eu tô com um pouco de aflição Passar horas e horas aqui Deve ser assustador Galera, vamos testar aqui As coisas do painel Vamos ver o que que é e tal O que cada botão faz Porque eu tô me sentindo uma espaçonave, velho Tipo, mano Cara, isso é muito Isso é incrível, velho Sério, isso é uma ideia muito boa Aqui Mirror Light Caraca Se eu soubesse que tinha essa luz aqui Eu tinha usado desde o começo do vídeo Esse aqui aumenta Ah, esse aqui Esse aqui ele vai aumentando, ó Esse aqui Esse aqui não muda nada Headphone, USB Aqui o que que é Vamos ver Isso daqui é a força do ar Nossa, se eu vier pra cá vai desligar, ó É Aê, beleza Isso aqui só tá errado, eu acho Temperatura também tá errada E agora vamos ver Selling Light Selling Light, galera Eu acho que é a luz aqui da cabine Ó Nossa, velho Que experiência, velho Que experiência Vou ligar a TV Não, não Vou ligar Não, não, não Não, não Tá com medo de perder Tá com medo Tá com medo Gente, eu não sou uma pessoa Pra quebrar condutas Amor, também não precisa falar desse jeito, cara Amor, eu vou pro peixe Você acha que ia ser um negócio de páscoa Segura só Eu acho que segura As pessoas como elas estão assim Então, eu não sei Eu não tenho ideia Amor, você não deu coisa Eu não tenho ideia, cara Isso aqui é uma bomba de gás Parra a vida Bom, gente Eu não vou sair daqui Nossa, esse deu mal Se você quiser sair agora, pode sair Sair mesmo cocô Só que você vai perder também, minha filha Não, amor A gente não é um conjunto Você e eu sou um conjunto Não, só você Eu sou, eu vou ser você Você amava muito bom Eu sou, eu vou ser você Fica quieta, né? Se eu ganhar Se eu ganhar, eu ganho Se eu sair, ela perde também Então tá complicado Gente, já faz uns 40 minutos que eu tô aqui Tá muito gostoso E eu não vou sair agora Vou esperar o pessoal vir aqui e falar Ah, eu saí, não aguento Porque eu acho que ela no Moscone não vai aguentar ficar Porque é muito apertado Pra quem tem claustrofobia É realmente meio estranho, entendeu? Porque é tipo, bem pequenininho Mas, cara, é uma cápsula Eu tô escutando barulho De porta abrindo Porta fechando E eu não sei se é o pessoal Que tá comigo Ou se é o pessoal que tá na Aqui, né? Dormindo aqui Morando aqui Eu só sei que tá difícil, velho É um ambiente muito claustrofóbico Dá um pouco de aflição Meu, será que alguém saiu da cápsula? O tenso é isso Porque não dá pra saber Se alguém saiu, entendeu? Eu só vou saber se alguém bater aqui na porta E falar Laís, minha filha, vamos Aí eu não consigo dormir Porque eu fico ansiosa Aí eu não sei o que eu faço Porque eu tô aqui sozinha A internet não pega Eu não consigo falar com ninguém Não sei o que eles estão fazendo Imagina se todo mundo Ficou embora e me deixou aqui Ai, tô começando a ficar nervosa Estamos aqui ainda O Peter não quis ir no banheiro, gente Vai Ele tá se correndo, né? Eu tô debaixo Tem tempo ainda de você sair, velho Então falaram pra você Gente, a verdade é chamada O problema não é ficar aqui no hotel O problema é ficar nessa cápsula Sem poder sair E eu preciso no banheiro E o banheiro não é aqui É onde? É verdade, o banheiro é fora Então se eu pisa pra ir no banheiro Eu ia dar porque Esse aqui é o problema Olha só Eu já achei o negócio aqui Please Cap silêncio Por favor De guardar silêncio Olha o teto, gente Deixa eu mostrar Que louco, velho Tem um extintor aqui Por que tem um extintor aqui? Por que, caras, pegar fogo? Por que não existe a possibilidade De pegar fogo aqui dentro, cara? Não existe a possibilidade De pegar fogo no topo, velho Tá, mas aqui dentro Não, mas no hotel Eu vou sair Eu vou sair, velho Eu vou sair Eu vou sair Eu tô com medo Não tem medo, não Olha, eu vou ativar o modo sleep E aí acabou Eu vou ficar aqui plena Cara, eu tô aqui há um tempão Eu acho que eu vou desistir Tá começando a me deixar ansiosa Ficar aqui apertado Aqui é um negócio que assim Você tem que entrar e dormir Você ficar com a luz acesa e vai Você fica nervosa Ficou nervosa E o pior Eu não sei se alguém já saiu Então vai que eu ganhei, né? Ou vai que eles me abandonaram Foram embora Olha só Descobri esse botão aqui Ó Uau Eu acho que ninguém saiu Só eu Não tô vendo ninguém Vamos sair, então Bora Meu Deus Tem que abrir aqui, amor Tem que apertar Vamos sair Agora é como que fecha Saiu, né? Saiu, né? Amigo Eu tava desesperado Eu também Eu também Eu não sabia onde abrir essa merda Eu não tenho problema Eu saí achando que eu ia ganhar Eu fui a primeira Posso te falar uma coisa? Tem uma forma Eu vou gravar aqui pra você Eu tava tão desesperado Comecei a forçar Eu quase arrebentei o negócio Eu descobri É um botão Eu descobri uma forma Sem ser um botão Eu vou filmar depois Tá, tá, tá Olha a forma que eu descobri Eu no desespero Eu tava fazendo assim, ó Eu comecei a forçar isso aqui Quase arrebentei De desespero Só que aí eu vim aqui, ó Aí no desespero fiz isso, ó Foi desesperador Depois que eu abri Eu acalmei Ah, mas o João Acabaram de sair Acho que a Resende ganhou Ah, não é possível Aham Vamos ver, vamos ver Vamos ver Nossa, gente Tá difícil Tá realmente complicado Ficar aqui Tô me sentindo bem Claustrofóbico mesmo E pior que eu tô com sono Já tenho medo de dormir aqui, velho Não sei porquê Não sei nem de onde entra o ar Não sei nem de onde entra o ar aqui, mas De qualquer forma dá medo, mano Acho que eu vou sair Pra sair aqui Eu acho que é aqui, ó Estou inteira, velho E aí, galera Quem que perdeu? Eu fui a primeira a sair, mano Você foi a primeira a sair? Inacrestavelmente Caraca Começou a me dar um nervosinho Daí eu saí Eu falei assim Certeza que tá todo mundo lá fora A hora que eu saí Não tinha ninguém lá fora É sério isso? Sério, velho Então você foi a primeira? Não, acabou Eu... Cara, eu senti com eu Vocês dois Cara, olha Eu achei que eu tinha sido o primeiro A gente tinha sido o primeiro Porque eu precisei no banheiro Sério? Eu aguentei bastante Porém, quando eu saí ali No lobby dos armários Não tinha ninguém Aí eu falei Nossa, perdemos Ah, depois que a gente saiu pro lobby Tava lá aí Tava lá antes lá fora Então você foi a primeira Vocês foram o segundo E eu fui o terceiro? Não, nunca Nunca pode a gente ver Olha lá Sobrevivente Survivor Você foi o terceiro a sair? Cara, eu fui mais ou quase Eu fui o primeiro É? A gente saiu quase junto Sabe por quê? Por quê? Mano, sem zoeira Eu não ligo muito pra dormir Em um lugar pequeno Nem nada Mas a hora que eu entrei Eu tava de boa Nossa, que legal Bonitinho Entrei Olha, mano Sem zoeira Vou eu, vou eu A hora que eu entrei Que eu fechei aquilo Eu só fechei Eu fechei E eu com o solar na mão Eu falei Bom, vamos ver, né? Aí eu falei Bom, onde é que abre? Não tinha botão pra abrir Eu me senti no elevador Eu comecei a esforçar Aí eu peguei Eu comecei a forçar a porta Caraca, mano Quase eu quebrei Mano, faltou isso Pra eu gritar Falar Ajuda, ajuda Cara, daí eu falei Não Mano, se ele fizesse isso Eu ia cagar de rir Sabe por quê? Porque o lugar é mó Tipo, silêncio Tal, não sei o quê Não, todo Eu ia gritar Eu ia chorar Aí na hora eu falei Calma, ninguém vai embora sem você Tem mais gente dormindo aqui Vai dar tudo bem Não vai acabar o ar Calma, calma Comecei a respirar fundo Aí eu mandei mensagem pra vocês Aí, enquanto ninguém me respondia Eu falei Não, eles vão receber a mensagem Calma, tá todo mundo na mesma Eles vão pegar no sono Calma Aí eu peguei Eu fiquei procurando Eu vi que manualmente Tinha um mecanismo Que eu enfiava o dedo no ferrinho A porta abria Aí você fez isso Claro que eu consegui, mano Caraca Aí foi quando você saiu Aí abriu Aí eu falei Não, agora dá pra ficar mais um pouco Eu ia ser como é que Ah, não Então você perdeu ali Não, eu perdi aí Então você perdeu ali Então eu fui o primeiro Então você foi o primeiro Eu fui o primeiro Eu acho que quando eu cheguei Você já tava com a porta aberta Então, filho Então você foi o primeiro Você é a segunda Você é a terceira E eu ganhei, então, velho Caraca, mano Ô, na moral Mas eu, velho Juro pra vocês Eu ficava lá mais um tempo Eu ficava lá mais um tempo Tipo assim É desesperador? É É uma experiência diferente É Só que, mano A partir do momento Que você fica ali E tal Que você percebe Que você não vai ficar sufocado Ok É estranho Mas de boa, mano Eu acho que é massa Então vocês vão ter que me pagar jantar No almoço Pode ser um café da manhã Um café da manhã Um café da manhã Um café da manhã Um misto quente Um café da manhã Tá bom Bom, enfim Pode ser um café da manhã Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Deixar muito, muito, muito like Porque, velho Esse vídeo é algo completamente diferente Pô, eu nunca tinha Eu também não sabia que existia isso, velho É muito louco isso Você se sente um alien Porque é tudo cheio de luz Mano, eu me senti várias coisas Eu me senti um preso estelar Um prisioneiro estelar Eu me senti um cara numa incubadora Eu me senti um cara que ia ficar congelado pro resto da vida Eu achei que eu tava na lua É isso Astronauta Tudo Eu senti que pra onde eu olhava essas cabine Era alguém se desenvolvendo É, mano É muito louco É uma coisa louca Nossa, velho Galera, na moral Muito joinha aí Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho E lembra de seguir todo mundo Fechou? Tamo junto Valeu Falou E tchau